É muito importante nós lembrarmos que essas comorbidades são doenças que a pessoa já tem o diagnóstico dessas doenças, ou seja, ela já sabe que é portadora da doença. Na verdade, a necessidade do documento trata-se como uma requisição, uma normativa para a inclusão do PNI nessa prioridade para ser vacinado. Então, nesse intuito, a Secretaria organizou a sua estratégia do ponto de vista da atenção primária, da atenção à saúde, da parte eletiva, para garantir acesso a consultas para essas pessoas que, porventura, não conseguiram esses relatórios ou não construam os relatórios. De que forma que isso vai ser feito? Como é que esse paciente vai conseguir chegar mais rápido nesse laudo para poder tomar a vacina? É muito importante as pessoas entenderem, ficarem bem claras, que essa doença, ela já precisa estar diagnosticada. Esse serviço, essa expansão de atendimento, ela já é para a pessoa que possui o diagnóstico, seja através de exames complementares que ela realizou, ou mesmo já do registro de prontuários, do serviço de prontuário, da própria Secretaria da Atenção Primária, das Unidades Básicas de Saúde. Porque se essa pessoa ainda não possui o diagnóstico e marca essa consulta para ir fazer uma avaliação, para ver ou diagnosticar se existe uma doença, ela não consegue esse relatório de imediato, porque ela vai passar por um processo de investigação diagnóstica. Então, esse espaço que foi criado, ele é um espaço extra, que se destina justamente a atender essas pessoas que sabidamente já saibam que estão portadores dessas doenças crônicas. Para as pessoas que estão em condição de necessidade de atendimento, de consulta especializada, o caminho já é um caminho habitual que existe do agendamento do 0800, da demanda espontânea das unidades. Certo. Vou citar um exemplo aqui, secretário, de pessoas que já sabem, já foram diagnosticadas, tem lá o médico que acompanha, inclusive, nas unidades de saúde, tem diabetes ou algum problema renal, por exemplo. A partir daí, o que essa pessoa tem que fazer? Existe a possibilidade dela marcar o agendamento através do 0800. As pessoas que não possuem telefone fixo, que precisam fazer o agendamento por telefone, eles podem utilizar de um outro número, que é o 3267-6123 e o 3254-6305, que é um número de WhatsApp. Então, nós temos o canal por telefone fixo, por telefone celular e por WhatsApp. E também existe a demanda espontânea, que as unidades atendem, mas que é reduzida justamente por conta da possibilidade de evitar as aglomerações. Estamos trabalhando também no aplicativo que é utilizado para marcação de consultas, para na próxima semana também já oferecer mais esse canal de agendamento para esses usuários. Certo. Secretário, existe algum risco, por exemplo, de fraude quando a pessoa vai retirar esse laudo, vai imprimir esse laudo? É importante destacar que o laudo, o atestado médico, é um documento de fé pública. E aquele profissional que assina, ele se responsabiliza ética e cível e criminalmente sobre qualquer aspecto desse documento. Todos os documentos que justifiquem a vacinação de comorbidade são retidos pela Secretaria. Esses documentos serão todos analisados por amostragem e, caso se identifiquem irregularidades, denúncias serão oferecidas ao Ministério Público. Assim ficou para atuar, dessa forma transparente e clara de mostrar para a população a responsabilidade e o compromisso da Secretaria de Saúde.